O Gastão Lula, mais uma vez pessoal, gastando dinheiro público a torto e a direita. A informação aqui pessoal, na CNN eu quero trazer para você toda a informação e se você gostar da nossa notícia, curta, comenta, compartilha e me segue para ficar bem atualizado. Vamos para a notícia! E a notícia pessoal, é que o governo Lula, o governo que mais gasta com coisas fúteis vai fazer as trocas dos seus carros de segurança. O GSI vai gastar R$ 699 mil para trocar carros e também preparar motoristas. Pois é rapaz, está aqui no site da CNN, hoje 10 de setembro de 2023, às 23 horas e 4 minutos. E diz assim o escopo da matéria. O pregão foi realizado no dia 22 de junho, seis dias antes de Lula decidir que a segurança presidencial retornaria ao controle dos militares em vez de permanecer com os agentes da Polícia Federal. Lula, na verdade pessoal, tinha tido um impasse, um impasse com o GSI. Depois que ele trocou o seu grande líder, o Gonçalves Dias, com pouco tempo que tinha assumido o seu posto. E aí pessoal, ficou muito ruim depois das falas de Lula, tentando atacar o próprio exército, as próprias forças armadas. E agora Lula decidiu fazer aquela jogadinha. Vai colocar de novo na mão do GSI a segurança presidencial. Agora pessoal, o que chama a atenção é que esse governo não tem limite para gastos. Ele não quer nem saber pessoal, se o país está passando por crise ou não, ou se a economia está em ascensão ou não. Enquanto a taxa de juros do Selic vai 13,7 e o país não consegue engrenar, trazendo novas oportunidades de emprego. Comprego?